Um povo que te acolhe sou eu, minha única esperança ainda é esta, ver famílias me esperando e me tratando bem. Olha essa frase, minha única esperança ainda é essa, ver famílias me esperando e me tratando bem, olha o que Deus espera dos seus filhos, que o esperem com fé, com amor e que o tratem bem, é só isso que as mensagens pedem, não percam a esperança, confiem em Deus e o tratem bem, o tratem bem como? Na igreja, em casa, na sua vida, no seu íntimo. Essa semana eu estava vendo uma mensagem que o pai leu aqui na igreja e depois da mensagem ele fez um comentário, se você está fazendo alguma coisa escondida, arrependa-te enquanto ter tempo. Deus vê tudo. Não adianta, às vezes, a pessoa assim, ah, mas eu rezo o texto todos os dias, eu vou na missa, eu me confesso, mas se você tem aquele pecado de estimação que você acha que ninguém está vendo, Deus está vendo. E o pecado mais fácil de se cometer hoje em dia é pelo celular. As pessoas acham que no celular não é pecado. ninguém está vendo, tem senha. O que você está fazendo escondido, Deus está vendo. Isso o pai falou. Se você ainda está fazendo alguma coisa, você sabe que é errado, porque não quer que ninguém saiba, mas Deus está vendo. E a esperança dele é ver famílias o esperando e tratando bem. Deus não pode estar onde está o pecado. Não é que a gente seja perfeito, mas tem coisa que dá para deixar. A gente não vai ser assim, vai começar a voar aqui na terra já, ser perfeito. Mas tem coisa que é indesculpável. pessoas na igreja tentando enganar o padre, tentando enganar a gente, tentando enganar quem quer que seja, mas a Deus não engana. O juízo será universal. Ninguém vai escapar. A gente não está falando aqui porque a gente não peca. A gente está falando porque Deus pede que fale, até o último dia. A gente poderia parar de falar, mas se a gente parar de falar, as pedras vão gritar. é isso que Jesus falou. Isso vai acontecer. Quando os profetas se calarem, ai da alma da qual Deus não fala mais. quando cessarem as profecias, quando acabar tudo mesmo, tudo for esclarecido, quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, as pedras vão falar. Está na Bíblia, vai cair do céu, as estrelas vão cair, haverá terremoto. Então, enquanto a gente está falando, enquanto as mensagens estão pedindo para a pessoa se converter, aproveitem esse tempo de misericórdia. Não façam nada escondido. Não pensem que no celular não é pecado. É pecado. Sei que o momento é desesperador para esses, quando virem o chefe deles. E eu não. Nesta hora de separação, gritos de horror se ouvirá por todos os cantos do mundo. Famílias inteiras cairão por terra, se arrastando em busca de uma gota de água, mas não encontrarão devido a cegueira e secura em sua garganta. Ali ficarão sem poder ver mais essa luz que sou eu, o salvador do mundo. E por que eles vão sofrer? Em um mundo tão violento, essa raça que não pensa mais em nada, a não ser só no que não presta. É por isso que vão sofrer, porque só pensam no que não presta. Vivem em busca de um divertimento para alimentar seu corpo e não sua alma. É como o padre Romulo dizia, é igual sapo, só fica no brejo. É igual porco, só olha pra baixo. Olha pra cima. Tem coisa muito melhor. E é eterna. Esse prazerzinho que vocês sentem agora, isso vai acabar. Vivem só em busca de divertimento para alimentar o corpo e não a alma. Essa mensagem, como fala assim, sobre os gritos de horror que se ouvirá por todos os cantos do mundo. Eu lembrei de outra mensagem que o pai recebeu dia 15 de agosto de 98. Jesus fala aqui sobre o seu sofrimento no Calvário. E ele disse, então eles diziam, né, quando eles mataram Jesus, matamos aquele que era verdadeiramente o filho de Deus. Agora estamos amaldiçoados para sempre. E Jesus fala, eu não disse isso. O que eu falei foi, pai, perdoai, eles não sabem o que estão fazendo. Assim também Deus está falando agora contigo. Não pense que você já está perdido. Ainda há tempo de misericórdia. Vejam, meus filhos queridos, não odeiem quem vem vos perseguindo. Perdoem cada vez que forem injuriados. Deem atenção sempre aos mais fracos. Procurem manter em seus corações um sentimento por essas pessoas que andam nesse mundo sem saber o perigo que está para vir. Isso aqui serve pra nós também. Quando a gente é, tipo assim, injustiçado, a gente se acha injustiçado quando as pessoas não aceitam o que a gente fala, a mensagem fala, xingam o profeta, dizem que é falso, mentiroso, amaldiçoam a família, a gente não deve ter raiva deles. A gente deve ter um sentimento por essas pessoas que andam nesse mundo sem saber o perigo que está para vir. Na hora e no momento, os gritos deles serão desesperadores por não terem reconhecido seus erros. As escrituras não deixaram nada escondido. Tudo foi bem esclarecido. Mas quando o aluno é preguiçoso, não lê nem aceita conselho de ninguém. É isso que está acontecendo. As pessoas têm preguiça de ler a mensagem, têm preguiça de ler a Sagrada Escritura. Se não quer ler a mensagem, lê a Bíblia. Ali falam do pecado contra a cacidade, o pecado de desobedecer o pai e a mãe, de não honrar a Deus. A gente que acha que não precisa se ajoelhar para o Santíssimo e o pecado de não honrar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você acredita que Jesus está no Santíssimo Sacramento, por que você não honra Ele? De joelhos, bem vestido. Por que os padres não voltam com Ele para o centro da igreja? É amar a Deus em primeiro lugar. Não ao bispo, não ao seu superior. Amar a Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro mandamento. E o pecado contra a cacidade. As pessoas estão cegas. A mensagem fala, haveria uma escuridão. É essa a escuridão. Eles estão caindo de cabeça no inferno. Ah, agora você está julgando. Eu não estou julgando. As crianças de Fátima viram o inferno. O pai viu o inferno. E ele disse que as almas que mais caíram no inferno é por causa do pecado do adultério. Isso não é o julgamento. Isso é falar a verdade. Quando a gente não puder falar mais, as pedras vão falar. As estrelas vão cair do céu. Porque o mandamento é um só. Deus é um só. Ele não vai mudar. Arrependa-se enquanto é tempo. E não faça nada escondido. Porque Deus está vendo. Não se preocupe se alguém está vendo. Ninguém vai salvar um outro. Não adianta esconder do padre. Querer a amizade dele. Ele não vai me salvar. É Deus que está vendo. Quando as pessoas colocaram isso na cabeça. Que Deus existe. E ele vê tudo. Vão pecar menos. Não vão cair tão feio. Vão se cuidar mais. Sei que o momento é desesperador para esses. Quando virem o chefe deles. Olha como Deus é bom. Ele sabe o que vai acontecer. Ele está avisando para o nosso bem. Nossa Senhora também mostrou para as crianças de Fátima. Ela não era uma terrorista. Ela era uma mãe que ama os filhos. No momento ela mostrou para as crianças. Crianças. Ela mostrou o inferno. Não era para assustar. Mas era para mostrar. Falar a verdade. Criança não mente. E o que eles faziam. É penitência. É oração. Para que ninguém fosse para lá. E hoje em dia. O que estão fazendo na igreja. Dizendo que todo mundo vai para o céu. Não vai. Essa pessoa que fala isso. Ela está levando tudo para o inferno. E isso não é um julgamento. Isso é uma lógica. Eu não posso dizer que está tudo certo. Se não está. Eu não posso dizer que está tudo limpo. Porque está sujo. Acordem enquanto é tempo. Também tem uma mensagem do pai que fala. Quando a luz dos teus olhos. Não consegue mais enxergar a verdade. Então acabou. Se você não consegue mais enxergar. Se você não quer enxergar. Porque todo mundo sabe. O que é feio. O que é bonito. O que é bom. E o que é pobre. Todo mundo sabe. O que é certo e o que é errado. Você tem o direito à escolha. Mas depois não reclame. E não fica xingando o profeta. Porque ele não falou o que ele queria. Ele falou o que Deus queria. Se você se sentiu ofendido. É porque você estava errado. Pensem bem nisso. Não escondam nada. Vai e fala com o padre. Te confessa. Te penitencia. Faz penitência. Tem um santo também que fala. Nós iremos ao céu. Através da inocência e da penitência. Se você não é mais inocente. Faz penitência. São Francisco fazia. Era um santo. Todos os santos se penitenciaram. Não vai ser nós que vamos entrar assim de braços cruzados. Pensem bem. A alma é uma só e é eterna. A vida aqui na terra é uma só. Não tem reencarnação. Não vai nascer de novo para pagar aquele pecado. Deus não quer que ninguém morra em pecado mortal. É por isso que ele fala tão claramente nas mensagens. Também para os sacerdotes. Principalmente para os sacerdotes. Porque eles estão lá na frente chamando a atenção do povo. E quando não chamam a atenção, o pessoal erra e a culpa também é dele. Porque é pecado de omissão. Esse é o nosso serviço aqui. Parece assim, às vezes, que a gente tem cara de ser mandão, de ser ditador, de ser brabo, de ficar se achando. A gente não é nada disso. Somos pessoas normais. A gente trabalha todos os dias. A gente reza. A gente briga quando precisa. A gente ri. A gente chora. A gente é uma pessoa normal. Só que Deus confiou esse trabalho para o profeta. E o profeta deixou para os filhos. Falem sempre a verdade. Não escondam nada. O pecado da omissão também é pecado. Então, o que eu estou falando agora foi o que eu ouvi essa semana do profeta. Se você está escondendo alguma coisa, não faça mais. Deus está vendo. E é para ele que você vai ter que dar conta. É para ele que você vai ter que responder. Não para o padre, muito menos para a comunidade. É para Deus. E a Deus ninguém engana. graças a Deus. A Deus. E aí A Deus. A Deus. Obrigado.